Programa De Mulher Pra Mulher Oferecimento Móveis Toque Design Móveis das melhores marcas do mercado nacional e internacional Bom dia, bom dia com muita, muita alegria Segunda-feira começando o nosso programa De Mulher Pra Mulher Aqui na TV Sudoeste, canal 31 Segunda-feira é aquele dia que a gente fica meio com preguiça, não é mesmo? De começar a semana, mas que bom que está começando mais uma semana Mais um dia de trabalho Quero agradecer a sua companhia que faz toda a diferença aqui no nosso programa Quero agradecer a Deus por estar aqui, por começar essa semana E olha só, segunda-feira já começa quente aqui no nosso programa, viu? Tem Tomás Martins que vai falar sobre família e casamento Tem Soninha Souza que vai trazer novelas pra gente, o Fofocas E Soninha me garantiu que eu vou conseguir assistir essa semana Agora eu quero ver se promessa é dívida, Soninha Se segunda, eu estou assistindo todas as novelas Bom, também quero convidar você de casa pra ficar ligadinho Porque o padre Rodrigo Pape agora vai fazer uma mensagem Pra abrir o nosso coração, o nosso dia E começarmos a semana muito bem Confira! Olá, bom dia, estamos aí iniciando a nossa semana Hoje é segunda-feira, muito obrigado por estar aí com você Vamos começar bem a semana Estamos aí iniciando mais um mês Estamos aí quase chegando ao final do ano E o tempo passa e a gente não pode perder o tempo Temos que olhar o tempo com os olhos de Deus Para que vivendo nesse tempo possamos buscar a eternidade Sabe que tempo e eternidade são duas coisas que caminham juntas Nós não podemos desvincular o tempo e a eternidade Sabe por quê? Porque é necessário que a gente viva hoje O tempo presente, esse tempo que Deus nos deu Mas com olhos na eternidade Porque nós somos chamados para a eternidade Essa em você é eterno aos olhos de Deus A vida pode passar, mas nós iremos permanecer Porque o Senhor nos convida à eternidade Mas a viver a eternidade ainda aqui Contemplar a vida, viver a vida como se a vida fosse um milagre a cada dia Como se fosse a vida brotando da própria vida a cada amanhecer Por isso eu quero que você inicie a sua semana assim Não vamos desacreditar da vida, não Não vamos perder a esperança Não vamos desanimar Temos que viver a vida acreditando sempre mais Que o tempo nos leve cada vez mais a sermos eternos E nós só seremos eternos nesse tempo Se amarmos o nosso semelhante Que Deus abençoe você Abençoe a sua semana Amanhã nós estaremos aqui Para dar um impulso para você no seu dia E abençoar cada vez mais a sua vida Até amanhã Obrigada Padre Rodrigo Pape E agora sim Tomás Martins Vai falar sobre família, casamento Tudo o que interessa, não é mesmo? Bom dia Tomás Martins Bom dia Maria, bom dia para você, bom dia para todos que estão acompanhando a gente Estamos aqui mais uma semana para conversar com vocês sobre família E eu queria abordar um tema hoje E que a gente tem ficado muito preocupado como pai Nós temos visto jovens, crianças Muito separada, muito afastada das famílias E essa modificação na composição das famílias Tem deixado uma lacuna muito grande O que está facilitando muito a dispersão em relação dos pais para com os filhos E eu gostaria muito de chamar a atenção Porque eu estive conversando com um amigo que é pai E tem uma situação financeira boa E ele me disse que não sabe mais o que fazer com o filho dele Porque ele dá tudo para o filho Faz tudo de bom e do melhor para o filho Dá para o filho melhor escola Dá para o filho celular Moderno Dá videogame moderno E o filho não faz por onde E o filho continua sendo rebelde Continua dando trabalho E ele veio a descobrir que o filho está andando em más companhias Que esse, com certeza, pode ser o primeiro passo Para ele partir para o mundo errado E a gente conversando Eu estava ouvindo mais ele dizer Do que propriamente dando alguma conversa Dando alguma resposta ou conselho Quando ele me disse que Ele trabalha para o bem-estar da família E eu perguntei para ele o seguinte Falei, mas como é que é o seu convívio com o seu filho? Como é que você vive no dia-a-dia com o seu filho? Ele disse, olha, minha vida é assim Eu trabalho, eu saio de casa de manhãzinha Às vezes não venho para casa para almoçar Almoço no trabalho Viajo muito atrás de negócio E a minha principal função É dar à minha família Condições para ela ter uma vida boa Eu tenho uma casa boa Eu tenho condição de vida boa E eu acho que isso é o suficiente Para a minha família viver bem E depois que ele desabafou Eu conversei com ele e disse o seguinte Mas você tem diálogo com o seu filho? Você passa algum tempo com o seu filho? Você sai final de semana com ele Para praticar uma atividade de lazer? Uma viagem? Você leva teu filho para um lugar que ele gosta? Para tua esposa? Você consegue sentar na mesa Pelo menos no final de semana Para almoçar em família? Como é que é essa sua convivência? Ele me disse que às vezes ele passa até três dias Sem ver a família Porque ele vai viajar para trabalhar E fica às vezes só conversando pelo telefone Quando conversa Então o relacionamento dele com a família Principalmente com esse filho É praticamente zero Ele vive praticamente em função do trabalho Mas ele tem na consciência dele Que ele dando condição para o filho Para viver bem Está bom Ele acha que dando para o filho Presentes caros Roupas de marca Carro para ele andar Escola boa Ele acha que já é o suficiente Para como um pai E nem tudo isso na vida É suficiente para você conseguir ter Uma família unida Uma família feliz O dinheiro ajuda O dinheiro traz conforto Claro que traz Nós não vamos ser utópicos Aqui em dizer que O dinheiro não traz felicidade Claro que traz Mas o dinheiro não é só Para ajudar O relacionamento familiar O dinheiro é importante Mas não é tudo na vida da família Eu conheço pessoas que Vivem na pobreza Mas que tem um carinho Que tem um relacionamento Tão grande familiar Que eles superam E na alegria de viver Os filhos são cada vez Mais ligados à família Eu conheço filhos de pessoas Que estudam em escolas públicas E que sozinho estudam E que hoje estão em faculdades federais Sem ter passado Por escola privada Por estudo privado Mas pela dedicação do pai Que na hora do almoço Está em casa Que tem a comida simples Mas que está ali Conversando com o filho Dando conselho para o filho No final de semana Ele vai jogar futebol Ele leva o filho com ele Ele vai pescar Ele leva o filho com ele Ele vai para a fazenda Jogar futebol Ele leva a família junto Então ele tem um contato familiar Ao contrário daquele pai Que acha que dar a ele Bens materiais É mais importante Do que dar para ele Conselhos Carinho Amor Presença É onde está o erro Por isso Não pense você Que para que você tenha um filho Que precisa De estar bem na sociedade Que precisa estar bem No dia a dia Para que ele não venha cometer Problemas como vem acontecendo Com a maioria dos jovens Você não tem que dar para ele Bens materiais Mas dê a ele amor Dê a ele carinho Dê a ele diálogo Conselho Seja amigo do seu filho Veja o que seu filho Está fazendo lá fora Porque aí Maria Com certeza Você vai poder saber Ajudá-lo Na hora que ele estiver Passando por alguma dificuldade Na hora que ele estiver lá fora Pessoas tentando levá-lo Para o caminho do mal Seja amigo Não esqueça que Nenhum sucesso na vida Compensa o fracasso De um lado Reflita sobre isso Veja como você está relacionado Com o seu filho Eu volto na próxima semana Sempre falando com você Tá bom? Grande abraço Uma ótima semana a todos Maria E até o nosso próximo encontro Olha Tomás Obrigada Como a gente aprende com você Né? Que palavras sábias Adorei Muito bom E olha Essa semana É a semana dedicada A semana da criança Aqui no nosso programa Não é mesmo? Dia 12 É dia de Nossa Senhora E também Dia das Crianças Eu quero mandar um beijo Especial Para o meu filho Antônio Mamãe te ama E em nome do Antônio Mandar para todas as crianças Que nos acompanham Eu já volto Daqui a pouquinho Depois do nosso Apoio Cultural Mulher 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 Vem Vem Inspiração Pra tu Cantar você Nessa canção Amém.